Fala galera, hoje a gente vai jogar um game um pouquinho diferente do habitual, a gente vai jogar um game muito característico aí das gerações anteriores, para quem jogou ele principalmente na primeira geração ali, acredito que muita gente conhece esse jogo principalmente através do Playstation 2 né, aqui no Brasil, que é o Destroy All Humans, Basicamente gente, é um jogo onde alienígenas começam a atacar a terra de você ser alienígena, esse jogo ele foi feito um remake pela THQ Nordic, e a THQ também nos cedeu uma aqui do jogo para que a gente pudesse trazer para o canal esse game, provavelmente eu vou trazer o jogo inteiro, ainda estou pensando nisso, mas acredito que sim, que eu vou trazer o jogo inteiro aqui para o canal, uma seriezinha do jogo, enquanto eu vou zerando ele, beleza? Então sem mais delongas, vamos iniciar aqui, a gameplay dele Humanos do planeta terra, saibam que embora a experiência tenha sido aprimorada, o conteúdo e o registro histórico da invasão anterior dos furons ainda é uma cópia praticamente idêntica, a história, o texto e as imagens contidas podem ser chocantes, e eu não consegui dar o final Olá, amigos, você nunca olhou para o céu no céu, e perguntou sobre a possibilidade de vida em outros planetas? O que maravilhosos poderiam existir ali, mãos extensadas em amizade, esperando o momento em que nós, humanos, levamos nossos primeiros passos no espaço? Ok, iniciação no game, clássica TVzinha, né? Mas o game então vai iniciando agora, 5 Quatro Três Ó o alienzinho chegando, ó Dois Um Pum Explosiu tudo, rapaz Caraca, a explosão foi feia Temos um alienzinho caindo Os militares chegando Tradicional, né? Deve ser uma área de 51 da vida ali, tá no deserto Cara, é sensacional A maneira que esse game foi refeito Porque a qualidade gráfica do jogo tá esplêndida Sério, o jogo tá muito bonito Eu tô realmente impressionado, o jogo tá muito bonito Incompetente, não devia ter enviado você Basicamente o que dá a entender é que eu sou uma espécie de raça alienígena Que é mais um serviçal, né? Então tem uma raça superior, digamos assim, ali E ela que comanda nossos serviços E basicamente é o nosso chefe Posso contar um segredo? Poucos sabem disso, mas os palavrões de DNA Nossos padrões, desculpa Nossos bancos de clonagem Que se degradam mais a cada novo clone Isso é ruim, né? Só se quisermos manter a nossa imortalidade pela clonagem Claro que é ruim Enviei Crypto-136 a um planeta que visitamos a eras Onde armazenamos DNA Furon Puro Mas perdi o contato Também foi meio boa, né? Ele ficou a enzima do Fugate Vamos ver se eu entendi Se mandou Ou melhor Mandou Crypto-136 a um planeta hostil E ele desapareceu Foi capturado E pode estar sendo torturado nesse instante Não vamos nos precipitar Cortez, eu vou te falar alguma coisa, Pox Vou ser esperto Mas tem hora de pensar e hora de agir E essa hora chegou Sim, né? Sim, tem essa questão, né? A gente é uma espécie de clone Porque, né? Ninguém quer colocar as mãos sujas Digamos assim, no trabalho, né? Pode ver, ó Eu sou o clone-137, praticamente Só que esse 137 é meio raivoso, né, rapaz? Temos que me salvar, salvar ele Temperamento um pouco agressivo, né? Quando é que eu posso explodir tudo? Prepare a nave-mãe Prepare the mother ship That's what I'm talking about So, what's the name of this crummy plant? Terra Our destination The planet Earth Essa viradinha estilo... Novela mexicana É o planeta Terra Porra, aquele planeta ali não é o Terra, não, hein? O negócio tá todo vermelho Olha só, parece que a gente vai chegar ao nosso destino Ok, aqui a gente tem a nossa seleção de missões, né? E os arquivos também, que provavelmente são Um pouquinho pra gente ter um entendimento melhor das coisas Vamos iniciar a primeira missão então Que acredito que seja a missão que a gente jogou na demo Olha o nosso ETzinho aí indo pra lá Ok, estamos chegando na Terra a princípio Isso mesmo Blue Moon Drive-in Cinema Os caras vão tacar um filme de alienígena ali Fazendinha padrão, né? Sempre tem que ter umas vaquinhas em jogo de alienígena, né? Pra ser bem característico Inclusive eu achei sensacional que os caras conseguiram ainda legendar o jogo, mano Tá esplendido, realmente vale muito a pena Ter esse retorno, essa nostalgia dos jogos que a gente jogava antigamente Ainda mais com a legenda em português Estamos chegando na fazendinha Imagina que a nave não é mais... Deve ser bem pequena, né? Pra ninguém ver essa nave voando assim É, se bem que o alienígena é pequeno Chegamos Se é sim, gente, pelo visto, é sim a... A da demo Você pode jogar a demo, acho que ainda, no seu Xbox, por exemplo Tem lá na hora, se você pesquisar, acho que você encontra a demo Do Destroy All Humans Você pode ter uma noção dessa missão aqui Com esses gráficos Pra você ter uma ideia de como é que tá o jogo antes de comprá-lo Estou feliz por você estar aqui E você... Desculpa, por estar aqui e você aí Né? Planetinha desprezível O cara não gosta muito de aterrar, não A gente tem que identificar as formas de vida dominantes E as vaquinhas São uns possíveis candidatos Tadinho as vaquinhas Eu tô falando daqueles bichos fedorinos atrás da cerca Cryptosporidium Caralho, que nome gigante Ok, agora a gente definitivamente entra em game Se vocês separem que eu tô andando um pouquinho pra esquerda Ó a conquista desbloqueando É porque meu controle tá puxando mesmo, tá gente? Não é o jogo não O controle é tecnológico ruim Vamos lá, chegamos na vaquinha Oi vaquinha Tudo bom? A nossa aqui de Vick Oi Vick Tudo bom Vick? Ó pronto, analisamos o Cortex dela E a gente vai analisando Pronto, completamos nosso objetivo Vamos continuar fazendo análise Analise outra vaca Analisar todas as vaquinhas, vai Pronto Ok, vamos pra um cutscene Ele tá bem de boa ali, ó Olhando aqui, aqui no chão Agora estão me perguntando como é que você come, né? Eles são tão inteligentes que não entendem que é um animal, né? Nessa hora, nós desejamos abdutá-lo por causa da pesquisa científica A procedura vai ser protratada e invasiva Você tem alguma objeção? Responda ou será vaporizada Tá aí a resposta Vamos, eu caguei pra você, palhaço Nem interessa quantos estômicos você tem Meu tempo é precioso Então é o momento que a gente vai Brincar com as vaquinhas Boa vaquinha Eita Eita, agora eu senti pena Peraí, vaquinha Calma aí Esse jogo é sensacional, mano Peraí, peraí Vamos jogar lá no barro aqui, ó Ih, errei Caraca, eu tô cego, hein Esse é mais um tutorial do game, tá, galera? Assim, essa é a primeira missão Ó o Caipira ali, ó O Caipira Despingasa, Marta Mas o que que é uso? Vamos brincar com o Caipira Cadê o Caipira? Vem cá, Caipira Opa E aí, Caipira Eu vou dar choque no seu sistema Ó, a gente tem extração de cérebro pra pegar o DNA do cara Pronto Pronto, extremo do cérebro Mais uma, mais uma cutcinezinha Harold Você tem que ver Tem um cavalo falante na TV Oi, senhora O sorrisinho O sorrisinho é sensacional, cara O homenzinho Verde do espaço Mas eu sou cinza Exatamente Eu não sou verde Mas calma aí, gente Eu acho que você é da autônica, senhora Senhora, eu acho que você é da autônica um pouquinho Porra, eu sou um grey, mano Ok, aqui é só um tutorial explicando mais ou menos dos escudos Né, que eu tenho uma limitação no escudo Mas, pô, tem bastante gente que mora nessa fazenda, né Calma aí, cara Vem cá Relaxa aí Onde é que tá o resto? Vou dar um choquezinho de leve Opa, calma aí, galera Tem bastante fazendeira aqui Opa, conquistinha de novo Sem tempo a perder Pronto Acho que foi todos, né Foram todos os fazendeiros mortos Matando todos os fazendeiros Chama a polícia O véio chamou a polícia O legal dessas cidades pequenas é que eles conhecem todo mundo pelo nome, né Ah, um cara ligou ali Não foi lá, não Foi fazendeiro de Dixon Homemzinho verde do espaço Valeu, valeu Valeu Ah, ok Nosso líder, digamos assim, né Tá falando que eles querem entrar na... A nave alienígena E tocar nela Ou coisa do tipo Assim, dá uma olhada A gente não pode deixar isso acontecer Calimbra aqui Exatamente Que a gente descobre A mochila jato Pra ter uma velocidade um pouquinho maior E aí tem um objetivo opcional, ó Mate a esposa do fazendeiro usando uma galinha Vamos fazer esse objetivo opcional Cadê? As galinhas ficam pra cá Cripto Há uma ordem de humanos adiante Se unida em algum tipo de terra santa O plano é o seguinte Entre na feira Encontre um humano maleável E interrogue em sua nave Entendeu bem? Foi nos dado um objetivo Então vamos concluí-lo Acho que acredito Acredito que é um circo Me parece ser um circo Mais uma conquista O ícone de olho Indica se o humano está ou não Olhando pra você O ícone azul indica Que você ainda está disfarçado Ou despercebido Ok, ele acende Quando os humanos veem um alienígena Ou qualquer atividade extraterrestre Quando ficar vermelho Eu tenho que neutralizar Pra aumentar o nível de alerta Ok, acho que eu consigo entender Pera aí Que eu não estou conseguindo marcar Aquele rapaz ali não Estão lá nos negócios aqui No carro Rengorizada Oi, mas eu estou Zufa Zedira aqui Oi Ziprindade Olozé Pra assumir o disfarce humano Mas essa é para os humanos Usando um alienígena Olozé Ah, eu tenho que ficar recarregando Acho que eu entendi Oi gente Desculpa estragar a festa De vocês aí Eita, não pode ser ele não Socorro Eu tenho que achar alguém Ali, ali Aquele rapaz Ele consertando o carro Rapaz, isso é feio Ficar olhando os outros Viu Olha lá Isso é feio rapaz Privacidade Então guarda aqui Guarda deixa né Guarda não está nem aí Vamos entrar no parque De diversões Aqui no circo Tem que ficar recarregando Olozé Ok, vamos analisando Veja que a gente fica Analisando as mentes humanas Eu acho que são mais essas Que estão arcadas aqui Para analisar É, são essas que a gente Tem que encontrar Só elas estão dando progresso Aqui não tem nenhuma Ah, ali tem uma Ali tem uma Na fila ali Esse mesmo Não, não, não Esse não Era o sentado Errei Foi Analise Miss Rock Will Olha, tem uma bola aqui Dá para jogar futebol Não Não Ok Miss Rock Will Deve estar aqui dentro Da tenda É isso Sem descobrir como é que eu entro Opa, opa Analisa, analisa, analisa Preciso coisar o meu Olozé Eu achei o nome sensacional Olozé Ah, é uma mulher ali Que está de biquíni Pronto, analisei Que horrível Essa piada, hein Mas que horrível Essa piada Ih, tia Essa mina aqui Miss Rock Will Vamos ver aqui A cutscene Muito bem Muito bem, Krypton Analisei os pensamentos Coletados Acho que isolei A cobalha perfeita Para Para Botar a sonda Não, peraí Calma aí Não, abduzir E trazer a nave Eu prefiro o meu jeito Mas esses Nis Negócio De sonda, né Abduzir Não vaporizar Tá, mas a humanidade Não vai se aniquilar Sozinha Só dizendo Na verdade vai sim Ela vai sim Porque vai Ela tem a escolha Enfim A recém-corada Miss Rock Will A candidata ideal Para os testes É mais burrinha A princípio É invejada Ah não É invejada E desejada Por outros humanos É altamente manipulável E o melhor de tudo Parece ter um cérebro minúsculo É, é burrinha Em outras palavras Hipnotize E armazene-a Em sua nave Oi Como? Diga-me Como? Vamos ver Acho que ele vai nos dizer Como Porque eu não sei como Hipnotize Rock Will Implantar comando Implantei um comando Eu finjo Scott já me socorriu Enquanto finge ser o prefeito Como é que eu fingo ser o prefeito? Ah Aqui O prefeito Ah Caraca Eu podia ter mandado O prefeito Né, mano Agora eu não sei mais Como é que muda o prefeito Não, moça Acho que não é pra ir Não Ela tá apaixonada Tá sendo vários coraçãozinhos dela Vamos, Miss Rock Will Boa noite, seu guarda Bora, bora Bora, bora, bora Corre, corre, corre Corre, corre Meu Deus Meu Deus Meu cara ainda tá aqui Cuidando dos outros Socorro, gente Que tá privacidade Não tem não? Eita, eita, eita Eu tava quase me transformando Cara, que droga Vamos, vamos, vamos Vamos Me, Miss Rock Will Siga por aqui Meu Deus O carro fazendo os barulhinhos Né, cara Não vou desligar o Olozé, não Se bem que ela tá hipnotizada Acho que eu posso desligar o Olozé, né Vem, 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 vem Vem que eu tô quase me lascando Aqui, meu Olozé Tá quase acabando Vem, mulher Foi Foi, foi Conseguimos trazer ela pra perto da nave Lá, 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 lá Ei Lá, 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 lá Meu Deus É bem louca Não vaporiza Concurso de comer tortas Caraca Eu gostaria dessa hipnotização, hein Opa Que coisa bizarra, cara Hora da sonda Achei os caras são fanáticos por sonda Eita Gente, calma aí Segura aí, gente Acredito que a polícia tá vindo É, pelo barulho Caraca Descobriu rápido que a missa se foi, né Caraca A gente tá no caminho, meu Ah, não É pra distrito-parque Ah, que legal Que legal Ninguém conquista Ei Vamos puxar esse carrinho aqui, ó Nossa É muito legal Pra ficar arremessando as coisas Destrói tudo, destrói tudo Vai, vai, vai Tem uns policiales aqui Que tem uns sinalzinhos vermelhos no meu mapa Puxar o carro aqui, ó Eita, Priola É pra puxar o tanque? Dá Nossa Eu acho que Que eu explodi de level Alguns negócios ali Acho que esse aqui tem mais vida, né É mais difícil com o controle puxando Fazer isso aqui, viu, gente Esse porra é muito legal, cara Acho que tem alguma coisa aqui Tem um tanque aqui É isso? Ah, eu acho que eu tenho que segurar, né Olha o tanque Não consigo detonar essa Essa roda gigante Foi Opa, alguém me acertou, hein Caraca, olha que legal, mano A roda gigante caindo Foi, destruímos tudo Completamente destruído o parque Estrago bem de leve, né Os militares chegaram Não sei porquê Sumiu a missa Os militares chegam Militares chegando por qualquer coisa Vamos ver o que que tá rolando aqui Missão concluída 90% Eu só não fiz escoltar, né Escoltar a miss Como prefeito Desastre na feira de Hoku O área da feira ficou em ruínas Após uma terrível tempestade Cara, é sensacional Como Como eles brincam com isso Como eles brincam com essa situação Dos caras Encobrirem a situação alienígena, né Opa Alienígena de estrafeira não, não Foi raios Foi uma tempestade Que destruiu tudo Explodiu tudo Detonou o tanque O tanque voou Foi raios Foi um tornado Bom, aí a gente tem 1075 Tem 1075 Dá pra gente fazer alguma coisa aqui Analisador Cortex Aumenta a duração do Olozé Preciso, cara O Olozé não tá durando muito Ganhamos conquista, né Aqui eu não posso desbloquear Aqui também não Aqui também não Tá Acho que aqui a gente pode desbloquear nada Aí a gente tem 825 Nível 2 aqui desse negócio Dá pra desbloquear E não dá mais, né Opa Arquivos São Eu só não gosto de deixar essa notificação Vou ter que olhar essas coisas aqui Mas galera Acho que fica por isso Agradeço a todo mundo que Visualizou Este vídeo Que tá gostando aí Eu realmente quero saber Se vocês preferem Que eu traga aqui no YouTube Ou na Twitch A continuação do game Eu acredito que eu vou fazer Algumas lives dele lá na Twitch Mas também pretendo Trazer alguns vídeos aqui Pro O YouTube dele também Pra gente continuar a saga aí do game Até provavelmente zerar o jogo, né Mas é isso Agradeço a todo mundo que viu Siga a gente na Twitch E no Twitter Tá bom, gente? E agradeço Novamente Deixa o seu like Se você curtiu o vídeo Pede mais Eu recomendo muito Que baixem a demo do jogo Se ela ainda estiver disponível No Xbox One Pra você testar esse jogo Ele tá sensacional E agradecendo de novo A Tegaki North Por ter disponibilizado o jogo Pra trazer aqui pro canal É isso Valeu E fui